Fala aí, beleza? A receita de hoje é sanduíche de copa lombo no pão francês. Se liga aí! Fala galera, sejam bem-vindos! Eu sou o Rick Bolzano e hoje eu tô aqui pra mais uma receita muito especial. Mas antes de começar a receita, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo, deixar um comentário e compartilhar com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative as notificações, beleza? A copa lombo fica na parte dianteira do suíno, na região do pescoço e também é conhecido como sobrepaleta. Ainda é muito pouco conhecido pelas pessoas, apesar de ser um dos cortes mais ricos do suíno, principalmente pro seu enorme grau de marmoreio. Ela é o bife ancho suíno, sem capa de gordura e com muita gordura entremeada. Bem diferente do tão conhecido lombo suíno, que é seco, esse corte aqui é macio, saboroso e muito suculento. E fica ótimo pra fazer em steaks, na churrasqueira ou na panela, ou também em defumado, igual eu vou fazer hoje. E sabe o que eu vou fazer com essa copa lombo aqui? Um sanduíche de carne desfiada com legumes. E cebola crisp. No pão francês. A maioria da galera do churrasco costuma defumar essa carne aqui, em seguida coloca ela numa assadeira, cobre com papel alumínio, pra ela ficar bem macia. Em seguida essa carne é desfiada e é servida no pão de brioche, aquele redondinho dos hambúrgueres. E chamam esse lanche de lanche de pool pork. Pool de pork, como a gente chama aqui no Brasil. Mas eu prefiro ainda o bom e velho crocante pão francês. E é claro que eu vou fazer essa receita em boa parte, bem diferente da maioria. Vamos lá? No primeiro passo eu vou temperar essa carne com um dry rub suíno. No canal tem uma receita onde eu faço costelinha suíno, que eu ensino certinho como fazer um bem parecido com esse. Dá uma olhada na descrição e confere lá. Bom, agora eu vou passar o rub na carne e vou deixar por mais ou menos 20 minutos, enquanto eu acendo o pit e deixo na temperatura ideal. Enquanto isso, a carne vai absorvendo bem o tempero desse rub. Bora pro pit? Então galera, agora eu vou colocar a minha copa ao ombro pra defumar aqui no meu pit smoker de 16 polegadas da King's Barbecue, numa temperatura entre 110 e 120 graus por aproximadamente 3 horas. O pit já tá na temperatura que eu quero defumar. Eu vou colocar uma carga de fumaça bem suave, porque eu não quero um sabor tão forte de defumação assim na hora de eu servir o lanche. Agora bora pra bancada porque tem mais coisa pra fazer. Então vamos lá, os legumes que eu vou usar pra essa receita são cebola roxa, cebola amarela, tomate, eu usei italiano, mas pode ser qualquer um, cenoura e pimentões, amarelo, vermelho, verde e a cerveja escura. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então galera, agora a minha copa lombo já tá defumada por 3 horas, ficou ali no pit a 110, 120 graus. Chegou a hora de eu colocar ela junto com os outros ingredientes aqui na assadeira, embalar e voltar pro pit. A gente vai deixar por mais ou menos 2 horas a 3 horas também, mas só com calor, sem fumaça. Chegou a hora de eu colocar ela junto com os outros ingredientes aqui na assadeira. Bora pra eu passar? Então como eu falei, eu vou deixar a assadeira aqui no pit entre 2 e 3 horas, sem fumaça, só no calor. Mas na metade desse tempo eu vou voltar pra virar a carne, porque eu quero que ela fique bem suculenta e saborosa por igual. Pessoal, já tem uma hora e meia que a copa lombo tá na assadeira aqui dentro do pit e chegou a hora de fazer aquela virada. Chega aí. Agora ela vai ficar aqui por mais uma hora e meia até derreter. Então tá aqui galera, 3 horas de difumação, mais 3 horas embalada. Vamos ver como é que ficou isso daqui? Chegou a hora. Acho que ficou do jeito que eu queria. Agora chegou a hora de desfiar. Se liga só como é que eu vou fazer. Será que tá suculenta? Agora eu vou jogar um pouquinho mais de sabor antes de montar o lanche. Então é isso aí galera, copa lombo pronta, os legumes bem molinhos e agora eu vou montar o nosso sanduíche. Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri